Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Estúdio Cultural. E você aí de casa, já imaginou tocar em uma banda junto com um professor seu? Pois essa história existe aqui em Santa Maria. Dentro da sala de aula, muito estudo, mas fora dela, muita amizade e muita música country. Nós somos os Pé de Pano. Vamos começar o nosso bate-papo com a banda Os Pé de Pano que estão aqui. Se apresentem pra gente, por favor. Eu sou o Felipe Oliveira, toco baixo. Sou o Cassiano, toco guitarra, violão e vocal também. Sou o Matheus Pazabon, toco bateria. Eu sou o Felipe Conrado e toco violão, guitarra, pé da estilo e canto também. É, e o professor e aluno que a gente falou estão aqui, o professor Felipe e o aluno dele, o Cassiano. Então pra gente começar, como é que é essa relação de vocês na banda e na sala de aula? É diferente? É, o Cassiano, ele incomoda um pouco pra aula, né? Não, mas a gente, eu faço um trabalho já com os alunos há um tempo, assim, de se reunir, juntar os alunos que gostam de tocar, de cantar e a gente se apresenta em eventos aqui da instituição, né? E também do curso de psicologia. E foi numa dessas que eu encontrei o Cassiano, né? Que tocava também e bateu a afinidade de gosto musical, né? Nós comentamos isso e aí a gente disse, bah, né? Quem sabe um dia a gente não toca junto e faz um som nessa praia aí da country music, né? Então vocês dois já gostavam desse estilo musical. E a banda da psicologia aqui do curso da instituição, como é que é essa mistura de estilos? O legal é que cada aluno tem, né? Cada colega nosso tem um gosto, cada um traz o que gosta das suas influências e a psicologia tá sempre aberta, tá sempre, né? Abraçando todas as causas, então acho que é interessante isso, né? A gente consegue ter um aparato de músicas, assim, bem vasto e a gente consegue se dar bem nisso tudo, assim. Então acho que é legal, sabe? Um curso que agrega todo mundo, assim. E como é que é a relação tua com os teus colegas, assim? Em sala de aula e eles chegam e te veem num show, num bar, por exemplo. Eles levam numa boa? Olha, é bem legal, assim, porque o público da nossa banda tem muito do público da psicologia. Então é um pessoal que apoia muito, sabe? Grandes amigos, assim. Então é bem legal, assim, o retorno deles é demais. E a banda de vocês que toca country por aí, ela surgiu um pouquinho do curso da psicologia, né? Como é que vocês começaram a tocar juntos? É, na realidade, eu e o Felipe, a gente entrou depois de um convite do Felipe. É que a gente já tinha, já conhecia o Cassiano antes e ele me falava do Felipão, né? Do famoso Felipão. E a gente tinha esse gosto semelhante, assim. A gente sempre planejou, assim, fazer um som, só que nunca chegava, sabe? Já fazia mais de um ano, assim. E eu recebi um convite pra me apresentar num programa e eu queria tocar esse estilo de som. Eu liguei pro Cassiano e da noite pro dia, assim, ele ligou pro Felipão. E a gente foi tocar, acho que, uma vez, um ensaio de duas horas, a gente saiu, a gente foi tocar no programa. E depois eu fui colocando o Matheus na bateria, que eu já conhecia também. É, o Vitor também, outro participante da nossa banda que não pôde estar aqui hoje, mas... Que também foi entrando aos poucos, assim, mas é amigo nosso também. E gosta dos mesmos sons também. Então agora vamos conhecer um pouquinho desse som de vocês, uma música country diferente, né? Vamos lá, espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos de volta para continuar essa nossa conversa com a banda de música country, Os Pé de Pando. Mas então para começar esse bloco, eu queria que vocês explicassem como é que vocês escolheram esse nome, tem alguma analogia ao Pica-Pau, ao personagem do Pica-Pau? Na verdade a gente precisava de um nome para a banda, como a gente contou aqui, a banda foi meio relâmpago, então a gente precisava de um nome. O que remete à cultura country é um pouco da nossa infância de assistir o desenho Pica-Pau, que se dava lá nas Badlands, naquelas montanhas dos Estados Unidos, no Velho Oeste. E aí o cavalo do Pica-Pau é um cavalo que a gente admira muito. E o Felipe deu a ideia, ele saltou com esse nome e a gente gostou bastante, porque é um nome que brinca, um nome que eu achei bem interessante, porque brinca com nossa música e brinca com os nossos gostos também de desenho, de filme, sei lá. E você é uma banda recente, esse episódio da escolha do nome da última hora faz pouco tempo, não faz nem um ano, mas mesmo assim vocês já estão conseguindo bastante shows nas casas noturnas de Santa Maria. Como é que tem sido isso para vocês? Tem sido bem gratificante, porque esse é um estilo musical e até de compositores e bandas que a gente escuta que não são muito conhecidos. mas o que nos surpreende bastante é a receptividade do público. As pessoas vêm nos comentar, nos falam, gostam do estilo musical outras vezes, a gente nem faz ideia que pessoas já conhecem e chegam para nós e dizem assim, mas que legal, eu sempre gostei desse tipo de música, agora estou vendo vocês tocarem. Outras que não conhecem, coloquem o setlist no site da banda que eu quero buscar essas músicas. Então a gente acaba, além de estar tocando um som que nos traz gratificação, enfim, a gente curte mesmo, as pessoas, a gente também está difundindo, está mostrando um pouco dessa cultura e desse estilo musical mais country rock e compositores como Graham Parsons, Buck Owens, Hank Williams, The Birds. Então, para a gente é até uma coisa assim que nos deixa muito felizes em poder estar divulgando um estilo de música que a gente considera super, músicas muito bonitas e músicas que a gente gosta muito de tocar. É, e é um estilo que pelo menos aqui em Santa Maria ele é diferente, né? Por exemplo, aquele instrumento ali não se vê em todo lugar. Conta pra gente que instrumento é esse, qual é a diferença dele? Esse é o pedal steel, ele tem dez cordas e conta com os pedais, esse só tem três pedais. É um instrumento bem antigo, é conhecido como guitarra havaiana também, bem característico assim da música country e do jazz também. E quais são as outras diferenças assim da música country que vocês trazem para a música de vocês já que estão começando a compor? Eu acredito que a gente está reunindo material de pesquisa também porque não deixa de ser uma pesquisa a gente conhecer novos cancioneiros do country e disso a gente tira um pouco para nossa vida assim enquanto compositores. Agora a gente está começando esse processo, está sendo bem legal porque a gente quer puxar de tudo um pouco assim para que tenha a nossa identidade. Então acho que está sendo bem interessante. Então no próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho desses projetos futuros de vocês, mas vamos ouvir mais uma música. Com certeza. Música 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 Esperança Realização Cuica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. O meu nome é Diego William Nascimento Machado. Eu morei na cidade de Vila Real, no norte de Portugal. Vila Real é uma cidade muito calma, ela é, eu queria dizer, uma cidade pequena, muito aconchegante, tem infraestrutura adequada para o porte da cidade, tem diversão, tem tudo que tu precisa, tem lá. Interessante, Portugal, que você tem muitos feriados, Santos, enfim, tipo Brasil. Então, quando surgia oportunidade nos finais de semana, eu sempre viajava para algum país ou alguma localidade de Portugal, em função de ser muito barato viajar de avião, dependendo da companhia aérea que tu for. Dentro de Portugal, eu viajava mais de ônibus mesmo, porque tem como a gente ter muito desconto para estudante, vale muito a pena viajar de ônibus por dentro do país. Tem uns parques muito bacanas dentro da cidade, o Parque do Corvo, que a gente era próximo da residência. Ele divide a cidade ao meio e é realmente uma cratera, mas ele divide a cidade antiga, que fica próxima ao morro, da cidade mais nova. Então, o parque se desenvolveu ao longo desse vale. vitalização também, e eu acho que foi uma parte de piqueniques e tal, era sempre ali que acontecia. O Palácio de Mateus, atualmente, ele funciona como uma vinícola e também tem o palácio em si, é um estilo barroco. Ele é famoso hoje pela fabricação de vinhos e espumantes, enfim. A parte histórica, sim, ela é bem característica portuguesa, as ruas apertadas, as casas gordadas umas às outras, mas é interessante, é bonito, conserva bastante o traço da arquitetura portuguesa, acho que vale a pena conhecer também. Pois é sempre, é uma coisa que eu perdi há pouco tempo, falar pois. E tudo que é pois, ou talvez seria como se calhar, se calhar vai acontecer tal coisa, se calhar, tudo então, tem várias gírias que tu se adapta aos portugueses, não tem como escapar disso. O pastel de Belém tem, é algo mais tradicional do interior, principalmente onde eu morava, que é a Vila Real, tem bastante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu não gostei particularmente, mas é interessante provar. Se não me engano, ele é uma massa com nata e clara de ovo. Na verdade, não é a gema, na verdade, mas... Então não era muito chegado. O pastel não tem nada a ver com o nosso pastel brasileiro, com carne, recheio e tal. Não, não tem isso. O pastel para eles é só essa massa de pão. O costume do português é comer bastante peixe, ou frutos do mar, arroz de pato, então isso é algo mais tradicional por lá. E a questão, acho que da entrada, a entrada sempre é sopa, acompanhada de pão, depois o prato principal, geralmente uma massa, o arroz de pato, mexilhões, e posterior a isso é a sobremesa, geralmente uma fruta, gelatina e a bebida à vontade. Tem, próximo ali, o Parque Natural do Alvão, é interessante visitar também. Ela é uma serra, na verdade, antiga, onde tem casca... Na verdade, eles chamam de fisgas de ermelo, que são umas cascatas maiores da Europa, que se encontram lá. Tem o Santuário de Panóias, ele é do período mais ou menos paleolítico, onde tem umas pedras com uns túmulos esculpidos nela, interessante, que é onde muito se questiona a questão de que eles faziam sacrifícios nesse lugar. Estamos de volta, e aqui conosco no estúdio, a banda Os Pé de Pano, que toca a música country. No último bloco, a gente estava falando um pouquinho sobre os projetos deles de compor músicas, né? O que mais que vocês pretendem fazer em questão de CDs, DVDs? É, até quando a gente tocou, tocou algum tempo atrás no centro, no Calçadão, foi um show, assim, bem no nível do público, sabe? Foi bem interessante. O pessoal veio perguntar se tinha DVD, se tinha CD, porque gostaram muito da música. Era bem no inicinho da banda, isso? Bem no iniciozinho da banda, sim. Então, a gente ficou bem tocado com isso, ficou feliz, né? Com a resposta imediata. E a gente planeja alguma coisa, assim, talvez fazer um show no teatro, né? Acho que seria legal compor mais a banda com alguns instrumentos que também seria legal de colocar, né? Tipo um violino, um banjo, um mandolim, então são várias influências, assim, que eu acho que seria legal de compor, talvez num show de teatro, assim. Então, essa eu acho que é... Quem sabe um DVD, também. Quem sabe um DVD, é. Quem sabe um DVD. Um videoclipe. Com certeza. Então, e essas composições, vocês pretendem fazer em inglês também? Como é que vai ser? É, eu acho que pra não tirar o foco da banda, que é o country rock americano, né? Acho que a gente vai continuar na composição em inglês, pra não perder o enfoque da banda, assim, então acho que vai continuar sendo em inglês. Isso vai ser um movimento bem difícil, porque o dialeto sulista é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Com o inglês convencional, mas eu acho que a gente vai conseguir dar conta. Todo mundo aqui tem um bom ouvido, a gente escuta bastante eles, então tá internalizado, assim. Mas, por enquanto, como é que anda a carreira de vocês? Onde é que vocês costumam se apresentar? Que tipo de lugar? Bom, a gente se apresenta nos bares que Santa Maria proporciona, né? No caso, os bares que tocam rock and roll mesmo. Tem o Boteco do Rosário, que a gente toca, o Zeppelin também, o Bar Zeppelin, e o Moto Garage. São esses três bares, assim, que a gente mais toca aqui em Santa Maria. Pra quem curte rock, mistura com country... Isso, sempre rola show nesses bares. Então vamos ouvir mais uma música de vocês? Vamos nessa. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria Sexto andar do prédio da CACISME Voltamos a conversar com a banda Os Pé de Pano E banda boa tem que saber se virar, né gente? Como é que foi o primeiro show de vocês? Então, o primeiro show estava marcado lá para uma sexta-feira No Boteco do Rosário A gente ia estrear, estava aquela empolgação toda E na manhã do show O Matheus, nosso baterista Teve um probleminha Teve que baixar o hospital E a gente ficou sem baterista A gente ficou naquele pavor E agora, estava tudo certo O ensaio estava perfeito A gente estava louco para tocar E o Matheus, infelizmente Teve esse evento aí que não foi legal Então, na hora, a gente se ligou A gente correu o telefone Todo mundo conversando E aí a gente ligou para o Filipão E o Filipão já teve uma solução Eu estava almoçando com o cara E aí me ligaram Mas eu estou na frente do baterista Que eu perguntei para o cara O Marcos Dow, professor aqui do psico Também, da psicologia aqui da Unifra E aí ele topou na hora Eu digo, bah, então Mas a gente passou um susto aí Mas está com o cara aí hoje O Matheus Firme e forte Deu tudo certo E a gente está aí hoje Está zerado aí Então, no dia nem deu tempo de ensaiar Não, não deu tempo de ensaiar não Foi no feeling O Marcos merece todo o agradecimento da banda Porque ele segurou muito bem O pessoal curtiu muito Não foi só um show mesmo Foram três shows Foram três shows, né Que ele fez parte da banda Ele é um pedepano, né Ele é Mas é para sempre Mas agora que vocês se estabilizaram De saúde, de ensaio Quando é que tem um outro show de vocês Para o pessoal que quiser conferir? Bom, então tem um show agora Dia 6 de dezembro Que vai ser no Moto Garage Quem quiser curtir o som E o trabalho da banda Marque presença Isso aí Eu quero agradecer a presença de vocês Em nome da TV Unifra Muito obrigada A gente que agradece Foi muito legal participar do programa E o espaço Bah, demais Muito obrigado Obrigada E para você que está nos assistindo Que quer mandar sugestões De entrevistas Ou quadros Para o nosso programa Pode mandar um e-mail Para tvunifra Arrobaunifra.br Ou para o nosso Facebook Que é Barra TV Unifra E agora Eu deixo o som Dos pedepano Vamos nessa Vamos nessa Música Música Now I don't know how much I owe my uncle But I suspect it's more than I can pay He's asking me to sign a three year contract I guess I'll catch the first bus out today So I'm heading for the nearest foreign border Vancouver and me are just my kind of town Cause they don't need the kind of law and order That day has to keep a good man underground That day has to keep a good man underground Música 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 Música